Olá, dona de casa e pai de família, está passando na tua rua o caminhão do produto de limpeza. Tem o bom, candida, amaciante, desinfetante, sabão líquido, detergente, massa de feio e de vez em todos. Tem o corpo, vassoura e tem o tempero moído na hora. É, tem o tempero moído na hora. E também, escolha o óleo de cozinha, óleo respirável. Não jogue seu óleo na via. Temos cuidado no meio ambiente.